Olha minha gente, os transtornos na ponte que liga Epitácio-Holândia a Cobirra continuam, hein? O grande movimento de carretas carregadas com mercadorias vem assustando quem precisa trafegar pelo local. E o que é pior? Há um risco real de desabamento dadas as circunstâncias críticas da ponte. Repórter Almir Andrade conta essa história. As carretas que vêm do sul do país vêm causando transtornos aqui, exatamente na tranca Brasil-Bolívia, aqui que passa para Epitácio-Holândia, sentido a cidade boliviana. A questão é o seguinte, que os brasileiros que vêm para o lado boliviano reclamam muito exatamente das caçambas das carretas que vêm do sul do país e estacionam aqui e fica dificultando a trafegabilidade dessas pessoas que trafegam para o lado da Bolívia e da Bolívia para o Brasil. Preocupado com essa situação, o presidente da Câmara Municipal de Brasileira, Raimundo Gundi, veio até o local, fez uma visita e conversou com a nossa equipe de reportagem para tomar as providências cabíveis. A Receita Federal em si, por ser federal, deveria sim estar trabalhando junto com o município para que a mesma pudesse estar oferecendo um estacionamento mais adequado, mesmo fora da cidade, na chegada da cidade e ter um horário específico para se trabalhar dentro de um carro esportivo para se resolver a parte de documentação. O que não caracteriza que as carretas possam cruzar a ponte até o outro lado que vai para a Bolívia e estacionar em cima de ponte. A ponte ali não tem a total estrutura e a proibição, nós sabemos que é lei, a proibição de estacionamento em cima de ponte até mesmo, que corre o risco de uma ponte daquela desabar e vai embora ali oito carretas, que hoje nós estamos declarando oito carretas visíveis por todos. A denúncia que vieram até esta casa é proveitosa porque nós estamos aqui mostrando o registro de o que está acontecendo, são pessoas que conhecem a lei e simplesmente tem que ser aplicada. Do município de Deputação Lândia Almeidrade para o Gazeta Alerta.